2º Livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 11 Diga comigo, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses Diga de novo, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu, três meses E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa Pode mudar a tradução, para a gente ler em outra tradução, por favor A arca do Senhor ficou na casa dele, por quanto tempo gente? Outubro, novembro e dezembro, diga comigo, outubro, novembro e dezembro E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família Podem se assentar, por favor Eu quero apresentar para você, duas empresas, duas casas, duas igrejas, duas famílias Repete comigo, duas empresas, duas casas, duas famílias, dois negócios diferentes Eu quero apresentar para você, a igreja de Abinadab, repete comigo A igreja de Abinadab, ou a empresa de Abinadab, ou a casa de Abinadab, ou a família de Abinadab E quero apresentar para você, a igreja de Abinadab, ou a casa de Abinadab Pergunta para o seu irmão assim, de que casa, a igreja ou a família você faz parte? Olha para mim, casa, igreja, família, existe a de Abinadab, e também existe a de Abinadab Deixa eu te contar um pouquinho da história, e você vai me entender A Bíblia Sagrada diz que a Arca da Aliança representava a presença de Deus A Arca da Aliança sempre representou a glória de Israel Quem está aí, levanta a sua mão Um dia Moisés perguntou para Deus assim, Senhor Eu quero muito, ele pediu para Deus Eu quero muito que a tua presença esteja conosco Aí Deus disse para ele, faça então uma Arca de Madeira de Acácia Olha só, Deus poderia ter pedido que a Arca da Aliança fosse feita com a Madeira Nobre Cedros do Líbano, por exemplo Cedro do Líbano é uma Madeira Nobre Mas Deus não pediu Madeira Nobre O que Deus pediu? Ele falou assim, olha, eu quero que vocês façam uma Arca para mim de Madeira de Acácia O que é a Madeira de Acácia? Quando você for comigo a Israel e ainda nós vamos lá Nós vamos andar pelo deserto e você vai ver umas árvores toda torta Cheia de nó e de espinho Você olha para ela e fala, Senhor, não tem jeito de eu fazer um banquinho com aquela madeira Mas por que Deus pediu para fazer a Arca com aquela madeira? Porque a Madeira de Acácio se parece com você Todo torto Cheio de nó Com muitos espinhos Mas ainda assim a Glória de Deus vai entrar dentro de você e vai morar dentro de você Deus não escolheu madeira perfeita assim como Ele não escolhe pessoa perfeita Eu vou dizer de novo para ver se tu me entende Deus não escolheu a Madeira Nobre assim como Ele não escolhe muita gente nobre A Bíblia diz que Ele escolheu os pequeninos, os loucos, aqueles que ninguém dão nada por Ele Para manifestar através dEle a glória e o poder e a vida dEle Então eles revestiram a Arca de ouro E essa Arca ficou sendo símbolo da presença de Deus no meio de Israel A Bíblia Sagrada diz que os filisteus um dia levaram a Arca para sua terra Deus permitiu Lá na terra dos filisteus, lá na cidade de Gat Bem aonde é a faixa de Gaza Onde estão os terroristas Eles estão lá, irmãos Desde a época de Davi Eles fazem isso Na época de Davi eles não chamavam palestinos Eles se chamavam filisteus A cidade, a faixa de Gaza era a cidade de Gat Quem está aí? Mesma coisa, fala o seu irmão, mesma coisa O tempo passou e a mesma coisa Eles levaram a Arca Só que a Bíblia diz que a Arca feriu a terra de Gaza A cidade de Gat E foi matando o inimigo A ponto do inimigo devolver a Arca para Israel Mas quando o inimigo devolveu a Arca para Israel A Bíblia Sagrada vai dizer Que ela não tinha lugar para poder entrar Ela não tinha uma casa para poder ficar Não tinha uma igreja, não tinha um santuário Então a Bíblia diz que a Arca foi levada para a casa desse homem Chamado Abinadab Olha o que diz o capítulo 7, versículo 2 De 1 Samuel 1 Samuel 7, 2 diz assim A Arca permaneceu em Kiriath-Giarim muito tempo Foram 20 anos E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas Quanto tempo a Arca ficou na casa desse homem? Gente, vamos participar que a gente vai rápido Quanto tempo a Arca ficou na casa desse homem? 20 anos a Arca ficou na casa daquele homem Só que quando a Arca chegou na casa de Abinadab A mulher dele olhou para a Arca e diz assim Meu bem, que negócio é esse? O que você está trazendo para dentro de casa? Quem está aí? Aí ele pegou e falou assim Isso aqui é a Arca da Aliança Ela pegou e falou assim Mas onde nós vamos colocar esse trambolho? Não cabe aqui no quarto, não cabe na sala Não cabe em lugar nenhum Ele falou Mas eu tenho que guardar a Arca aqui dentro de casa Aí a mulher dele disse assim Pega essa Arca Quem tem quartinho da bagunça na sua casa? Pega essa Arca e coloca ela lá naquele quartinho Lá no fundo Leva para lá e deixa ela lá E ele colocou a Arca no porão da casa dele Esse homem, a Arca, ficou 20 anos na casa dele E ele pegou a Arca e não deu um pingo de valor para ela Não deu um pingo de consideração Ele pôs a Arca lá E os meninos dele, ele tinha dois filhos Aio e Uzá Aio e Uzá ficavam o tempo todo Brincando com a Arca em volta da Arca Sabe o que é isso? Ele não deu valor Ele desprezou Quem está aí? Sabe qual é o nosso problema? Nós somos como Abinadab Nós temos a presença de Deus Mas não a valorizamos Tem gente que não consegue valorizar o culto que ele está Você está aqui agora Fica aqui comigo Ei, fica aqui comigo Você dá mais atenção para uma pessoa que não está aqui Ela está fora daqui E te chamando no celular Você fica batendo papo com ela no culto Do que dar atenção para o Deus do culto Você não entende Você fica um mês sem vir na igreja Quem sobrevive na fé Vindo na igreja uma vez por mês Você está ficando doido, doida Você tem a presença de Deus Mas ela não vai fazer nada por você A presença de Deus ficou na casa de Abinadab 20 anos E não aconteceu nada na casa dele Sabe o que é nada? Nenhum milagre Família doente não era curado Não prosperava Não tinha alegria Não tinha vida Não tinha nada Sabe o que é nada? Nada Não aconteceu nada Por quê? Porque ele não valorizou Não respeitou E não amou a presença de Deus Eu estou lhe dizendo, irmãos Tenta almoçar uma vez por mês E sobreviver Tente Tente comer uma vez por mês Faça uma boa refeição uma vez por mês E fica 30 dias sem comer Você vai definhar Vai criar doenças Vai criar paralisias No seu corpo Nos seus órgãos Você vai ter problema Como que você acha que vir na igreja Só na Santa Ceia Vai resolver o seu problema Vai te dar vida Vai te dar saúde Vai te dar paz Vai ajudar você em alguma coisa Eu estou lhe dizendo Não despreze a presença de Deus Eu estou te pedindo em nome de Jesus Como seu pastor Na autoridade de seu pastor Não despreze a presença de Deus Você vai precisar dela Mais cedo Ou mais tarde Na tua vida Quem está aí? Dá uma glória a Deus A arca ficou lá 20 anos Quanto tempo? E não aconteceu nada Os corinhos dele eram de tristeza Compreende? Ele cantava músicas fúnebres Ele tinha uma tristeza dentro da alma Nada acontecia na casa daquele homem Todavia, porém A maior presença do universo Estava dentro da casa dele E por que ela não se manifestava? Porque Deus só se manifesta Onde ele é honrado Deus nunca vai se manifestar Aonde ele é desprezado Se você honrar Deus aí no seu lugar Ele passa por todo mundo E chega até você e te abençoa Quem está aí? Pelo amor de Deus Um glória a Deus E aplauda a Jesus Com alegria Por favor 20 anos E nada aconteceu Até que o rei Davi Davi se torna o rei de Israel Davi se torna o que? E quando ele se torna o rei de Israel Davi sabe Que sem a presença de Deus Uma empresa não vai pra frente Um reino não vai pra frente Um negócio não vai pra frente E a vida de ninguém vai pra frente Nem vida sentimental Nem saúde Nada vai pra frente Se você está abrindo um negócio Você não precisa de um coach Você não precisa de um contador especialista Você precisa da presença de Deus Eu estou lhe dizendo Se Deus estiver contigo Você vence Ei Deixa eu te falar O mundo viveu até hoje E pessoas enriqueceram Venceram e cresceram Porque eles tinham a presença de Deus Não são as técnicas do dia de hoje Ah não fique triste Eu não tenho as técnicas Nossa Eu não posso pagar alguém pra ele fazer Você não precisa de nada disso Se Deus descer em você Meu irmão Você vence aonde você estiver Tem alguém que acredita nisso Levanta a mão por favor E dá um glória a Deus Davi sabia Que sem a presença de Deus Ele não podia chegar a lugar nenhum Então ele manda buscar a arca Ele pergunta Onde está a arca da aliança Então eles dizem pra Davi A arca da aliança está em Kiriath de Arim Na casa de Abinadab E Davi pergunta Quanto tempo a arca está lá E eles disseram A arca está lá há 20 anos 20 anos a arca na casa dele E nada aconteceu E Davi então resolve ir lá e buscar a arca Quando Davi busca a arca pra levar pra Jerusalém Ele a coloca num carro de boi Quando ele coloca ela num carro de boi Os bois tropeçam E a arca tomba Quando a arca tomba Lembra que tinha O Abinadab tinha dois filhos Usai e Aiô Eles acostumou com a arca E você só vai entender Que algumas coisas você não pode se acostumar Quando uma tragédia acontecer Por exemplo Tem gente que Ele lida com serpente Eu não sei como é que tem alguém Que consegue ter a profissão De criar serpente Tirar veneno de cobra Como é que o cara Mas o cara Ele acostuma A lidar com aquilo A cobra Ela Ele acostuma Até que um dia Uma tragédia acontece É o cara que está mexendo com serra A primeira vez que ele vai mexer Ele faz assim Equipamento Segurança Mas depois de algum tempo Como é que ele mexe com aquilo Até que ele perde um dedo Perde um braço Até que a serra o corte E ele descobre Que tem algumas coisas na vida Que você não pode acostumar Você tem que ter reverência E respeito o tempo todo Quem está aí Levante a sua mão Eu não sei quanto tempo Você vem na igreja Mas você vai só respeitar A presença de Deus No dia que aconteceu Uma tragédia na sua vida Aí você vai falar assim Meu Deus Sabe a primeira palavra Que vai vir na sua boca Meu Deus E Deus vai dizer Por que você não me tratou Com o mesmo respeito Quando tudo estava bem Na tua vida Pastor qual é o segredo do Senhor Eu sou eu todo dia 35 anos na presença de Deus Do mesmo jeito Que você está me vendo aqui Tratando Deus Eu choro Antes do culto Eu choro Igual criança Porque eu não me sinto Digno de subir no altar E pregar E como é que você pode entrar E como é que você pode entrar no culto Não ter nenhuma reverência Nenhum respeito Pela presença de Deus E achar Que está agradando a Deus Eu não estou te entendendo Essa nossa geração É uma geração Que vai aprender na dor Eles não vão aprender nada Com amor Quem está aí gente Quem está com a minha Não Não está Está vendo Quem está com a minha Quem está ligado É uma geração Que perdeu o rumo Perdeu o caminho São desrespeitosos Se você conversasse Com alguém Antigamente Sem olhar nos olhos dele Era falta de respeito Se você conversasse Com alguém Se você estivesse Conversando comigo E cortasse a conversa Para responder alguém Isso era um crime Um crime Antigamente Hoje você está no culto Deus está falando E você batendo papo Com outra pessoa Sem nenhum problema Deus é Deus de protocolos Sabe o que diz O livro de Deuteronômio Quem está aí gente Ajudando ou atrapalhando Estou perguntando Ajudando ou atrapalhando A Bíblia diz No livro de Deuteronômio Que Deus chamou Moisés E falou assim Moisés Vocês não tem saneamento básico Então não tem banheiro Não tem vaso Não tem nada Olha o seu Deus falando Olha o seu Deus falando Com Moisés Aí Moisés falou É não tem Aí Deus falou Com Moisés assim Então manda todo Israelita Carregar uma pá O soldado israelita Tem que carregar uma pá No seu uniforme Não é só a espada Uma pá E Moisés perguntou assim Para que ele tem Que carregar pá Aí Deus disse assim Quando ele der dor de barriga E tiver que fazer As suas necessidades Manda ele cavar um buraco Aí ele faz as necessidades E tampa E Moisés falou Por quê? E Deus disse assim Porque eu vou descer E vou andar No meio do acampamento Se eu estiver andando No meio do acampamento E eu ver As necessidades De alguém Eu levanto Com os meus anjos Vou embora E não volto mais Sabe o que é isso? O Deus de protocolo Que exige respeito Não deixe isso Não deixe isso na sua casa Você fez a sua necessidade Porque Deus A presença de Deus Pode se afastar de você Corpo sujo Não sirva a Deus Com o corpo sujo Toma um banho Antes de vir para a igreja Quem que é o Espírito Santo? Como é que Deus vai descer Nessa carniça aí? Hã? Tangente Perdão Posso falar ou não? Posso ou não? Ele sai da cama Com a mulher E vem para o culto Cheirando Você sabe o que? E diz Espírito Santo Meu amigo Você está achando Que o Espírito Santo É quem? Santidade Ao Senhor É tudo o que é preciso Valorizar A presença de Deus Que é resultado Você não precisa De fazer coisa grande Você não precisa Vender os seus bens E pôr no altar Você não precisa Vender o seu carro E põe no altar Respeite Deus Seja fiel No que é de Deus A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Eu não estou te pedindo muito Saindo daqui Trate os seus empregados E funcionários E seus clientes Da maneira que você quiser Mas estando aqui Sirva a Deus Da maneira que Deus Exige ser servido Não mistura as coisas Separa Uma coisa da outra Sabe o que aconteceu? Aiô Iuzá Aiô Iuzá Acostumou com a arca Quando eles viram Que o boi tropeçou Um deles foi lá E pôs a mão na arca Para segurar ela Para não deixá-la cair Quando ele tenta Segurar a arca Para não deixar cair Vem um raio do céu E o fere E o abre Daqui até aqui As entranhas dele Caem no chão E todo mundo Fica espantado Porque um homem Morreu De tocar na arca Da aliança Porque na verdade Ela sempre foi A arca da aliança Ela só não foi Respeitada Quem está aí Quem está aí Dá glória a Deus Davi então Ele diz o seguinte Como eu posso levar a arca Para a minha casa Eu não vou Eu não vou levar E Davi começa a procurar Um lugar Para colocar a arca E de repente Ele descobre Que ali na beira Da estrada Ali na beira Da estrada Tem uma casa Chamada A casa de Obédia Dom Era uma tapera Um dia você vai lá Comigo Esse homem Morava num deserto Numa casa Feita de pau a pique E de capim Não tinha nada E Davi olha Para aquela casa E ele diz assim Vamos colocar a casa A arca Naquela casa E Davi pega a arca E leva para a casa De Obédia Dom E ele diz assim Obédia Dom Sim senhor Eu quero colocar a arca Da aliança Na sua casa Mas a minha casa É tão pobre Eu não tenho nada Você vai guardá-la Com a sua vida Sim senhor E Abedia Dom Recebe a arca Ele recebe a arca Na casa dele Só que quando ele recebe a arca Ele chama a mulher dele E diz assim Amor Varre a casa Varre essa casa De chão batido Prepara um lugar Na sala Da nossa casa Porque nós vamos Colocar a presença De Deus No melhor lugar Da nossa casa E a mulher dele Diz assim Amor O que que significa Isso aí E Obédia Dom Diz assim Isso é a presença De Deus Entrando Na nossa casa Para mudar Nossa vida Não glória a Deus Aí E a bíblia diz Que quando a arca Entra na casa dele Está ali o texto Em três meses Deus abençoa Obédia Dom A casa dele A família dele Tudo o que ele tem Você não entendeu As árvores Secas Que estavam na casa De Obédia Dom Começam a dar frutos Assim Milagrosamente A fonte Que estava seca Começa a jorrar Água viva Eu ouvi o Glória a Deus Em algum lugar As vacas Começam a engordar E a produzir leite Começa uma mudança Na família dele Quem está aí Gente A história A história diz Que a mulher dele Era estéreo Era o que? E ela então É curada E a história dele Vai dizer Que ele teve 66 filhos Entre filhos E netos Depois que a arca Entrou na casa dele Houve uma reviravolta Pergunta pra mim Por que? Porque ele amou A presença de Deus Essa mesma presença Ficou na casa De Abinadab 20 anos E não aconteceu nada Mas na casa de Abinadab Tudo muda em 3 meses Eu estou dizendo Outubro, novembro e dezembro É o milagre dos 3 meses Que vai acontecer na sua casa Olha pra quem está ao seu lado Diga o milagre dos 3 meses Vai acontecer na sua casa Quem pode aplaudir Jesus E dar um Glória a Deus? Vem forte Que isso pastor? Eu estou dizendo Que em 3 meses As árvores Vão voltar a dar frutos Na sua casa Eu estou dizendo Que a alegria vai voltar A paz vai voltar Eu estou dizendo Que até 31 de dezembro O meu Deus Vai liberar Um poderoso milagre Na tua vida Quem acredita Dá um Glória a Deus aí